O Parlamento Nacional e Rússia bancada, Partido Democrático, declara primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão e a competência atual à remodelação do membro-governo Sira. O Parlamento Nacional e Rússia bancada, Partido Democrático, declara primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão e Rússia bancada, Partido Democrático, declara primeiro-ministro Kairala Sanana Guzma e Iterona que isso que eu reproduzo dese é o próprio governo de Veridade está em governos diferentes, não permiti mostrar a A minha entrega, a competência e tal, porque a senhora já está me acompanhando muito.